Fala rapaziada, saudações vascaínas e sabemos muito bem que o Vasco ainda está no mercado atrás de novos jogadores e principalmente para a posição de atacante. Vamos trazer aqui notícias relacionadas a Paulo Guerreiro e a André. Quem sabe esses dois jogadores aí não podem vestir a camisa do gigante da colina. Vamos trazer novidades aí envolvendo esses dois nomes. Falar também sobre mais uma polêmica envolvendo Tales Magno. O jogador aí realmente não se cansa de causar aí tumulto no meio do torcedor vascaíno. Vamos explicar a situação e falar sobre muitas outras novidades. Vaspics, mais uma vez o torcedor do Vascaíno se mobilizando. Trazer a atualização de quanto está atualmente os valores arrecadados pelo gigante da colina e muitas outras novidades. Então torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno, que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria do Jorge Salgado e o que você espera do nosso Gigante da Colina para essa temporada de 2021. Deixe a sua opinião aqui embaixo e como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje. Eu vou começar falando sobre o que aconteceu ontem pela parte da tarde lá no CT do Almirante. O Vasco fez o treino, né, um treino visando ali a partida de sábado contra a equipe do Madureiro. O Vasco que teve ali já a volta totalmente, 100% do Marquinhos Gabriel, ele que passou por esse período todo, né, se recuperando de uma lesão que sofreu no aquecimento da partida contra o Boa Vista pela penúltima rodada da Taça Guanabara, já retornou ontem com o elenco, voltou, treinou normalmente e muito provavelmente será o titular aí absoluto na partida de sábado pelo segundo jogo da Taça Rio contra a equipe do Madureira. O Vasco volta a repetir, precisa somente de uma vitória para conseguir a classificação para a final e quem sabe, né, conseguir aí o prêmio de um milhão de reais. Além do Marquinhos Gabriel, o outro jogador chamou a atenção ao longo dos treinamentos que foi o Thales Magno, o Thales Magno que também, né, sofreu ali uma lesão, sofreu um entorce no joelho esquerdo, ele tá voltando aos pouquinhos ao treinamento, inclusive, né, vem pegando forte, eu trouxe notícias sobre ele no último vídeo, na parte da tarde de ontem, inclusive vamos falar sobre ele também nesse vídeo de hoje, mais uma polêmica envolvendo o jogador, mas ele ontem esteve presente no CT do Almirantes, treinou normalmente, ele vem a cada dia se recuperando mais e pode, quem sabe, voltar até mesmo antes do início da Série B, pegar aí pelo menos o segundo ou quem sabe até mesmo o primeiro jogo das finais da Taça Rio. Um jogador que pra muitos está muito interessado, quer muito ser o Thales Magno do final do ano de 2019, um jogador que era considerado como uma das grandes promessas do futebol vascaíno e vamos aguardar, vamos esperar que realmente ele queira. Porém, ontem, infelizmente, na parte da noite, mais uma polêmica envolvendo o Thales Magno foi citada e foi, de certa forma, falada no meio da torcida vascaína, que pegou grande parte da torcida de surpresa. Muitos torcedores estavam esperando realmente que o Thales mudou, porém isso não aconteceu. Alguns dias atrás aí o Thales foi pego numa festa, a festa inclusive do jogador do Flamengo, onde outros jogadores do nosso maior rival estiveram presentes, e o Thales esteve lá também, ele há um tempo atrás postou um vídeo em suas redes sociais, cantando com alguns amigos, soltando pipa no momento de pandemia, ele e seus amigos sem máscara, algo muito complicado, por um jogador como o Thales Magno, que já pegou Covid-19 duas vezes durante a última temporada, e ontem, na parte da noite, ele postou um stories dentro de uma igreja. E dentro da igreja ali estavam algumas pessoas sem máscaras, algo ali que, de certa forma, revoltou grande parte do torcedor vascaíno, por conta dele já ter pego Covid-19 duas vezes, e também estar aí em um lugar público, sem ali ter algumas medidas restritivas. Mas essa parte eu vou deixar com você, torcedor vascaíno, o que você achou da atitude do Thales Magno? Achou que não é nada demais? Achou que já está virando ali praticamente percepção com o jogador? Deixa a sua opinião aqui embaixo, mas de certa forma a torcida vascaíno se revoltou com mais essa atitude envolvendo o nome do Thales Magno. Mas vamos seguir, né rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar agora com relação a Vazpix. Sim, rapaziada, uma atitude ali do torcedor vascaíno, que se mobilizou fazendo doações ao nosso gigante da Colina, e temos atualização com relação a valores. Segundo notícias, o Vasco atualmente já juntou uma grande quantia que pode ajudar o clube, atualmente o valor arrecadado jura em torno de R$388 mil, um valor muito alto que supera totalmente as expectativas da atual direção do Vasco da Gama, mais de 3 mil doações foram feitas, um check-it médio de cada torcedor de R$126, e segundo notícias do próprio Jorge Salgado, que se manifestou ontem falando sobre esse movimento do torcedor vascaíno, esse dinheiro arrecadado será destinado ali a recursos para as categorias de base de São Januário. E ali segundo notícias do próprio Salgado, no final de semana o Vasco irá prestar conta de tudo que está sendo feito com esse direito. Dinheiro, esperar que o dinheiro possa ser bem utilizado, esperar que esse dinheiro suado de cada torcedor vascaíno definitivamente possa ser usado para ajudar o clube e não para ser usado de forma errada, como infelizmente foi usado o dinheiro do último sócio torcedor, que nós, torcedores vascaínicos, ali batemos recorde do nosso sócio torcedor, mas infelizmente o dinheiro não foi bem utilizado pela gestão do Alexandre Campelli. Falando em utilizar dinheiro do Vasco Pix para as categorias de base, temos novidades com relação ao jogador que era considerado até mesmo uma promessa aqui do Sub-20 do nosso Gigante da Colina. Esse jogador aí é o Luan Camilo, de apenas 21 anos, ele fez 21 anos nessa atual temporada, ele é um atacante, um jogador muito bom, de muita pegada, ele realmente vinha se destacando aí nesse último ano, quando era necessário ele ser utilizado, um jogador que tinha muito respeito do System, atual técnico do Sub-20 do Vasco da Gama, inclusive chamava muito a atenção do Marcelo Cabo, ele desejou algumas vezes levar o Lucas aí, o Luan Camilo, para o profissional por utilizar ele nessas partidas durante o início de temporada, porém não conseguiu, esteve cotado para subir ao profissional, porém não foi utilizado, e segundo notícias aí, a renovação do jogador, ele tem o contrato até o final desse ano, foi interrompida, ainda mais depois do nosso aí gerente de base, o Carlos Brasil, se pronunciar com relação ao atleta. O Carlos Brasil falou o seguinte, o jovem atacante permanece, mas não deve renovar o seu contrato, que é válido até o final da temporada. Ou seja, mais um jogador jovem, mais jogador das nossas categorias de base, que infelizmente não renova com o Gigante da Colina, por conta de certa forma de uma falta de capacidade, falta de planejamento das gestões do Gigante da Colina. Não vou culpar somente essa gestão do Jorge Salgado, porque ele já estava no Vasco antes mesmo do Salgado entrar no comando do clube, mas infelizmente passa por ele, mas passa também principalmente por essa última gestão do Alexandre Campello, que acredito que a cada dia mais, o torcedor vascaíno consegue perceber que o Alexandre Campello não ajudou em nada o nosso clube nesses últimos três anos. Claro, tivemos ali a construção do CT, tivemos ali a recorde da capa, tivemos ali a associação em massa, mas tudo feito pelo torcedor vascaíno. Se não tivesse o torcedor vascaíno para fazer empurrar o nosso clube, nada disso teria acontecido. Então, infelizmente, ontem também tivemos aquela tristeza ao saber sobre a capa, que renovou ali mais dois anos, sem o conhecimento nenhum de nenhum torcedor vascaíno, também ali algo que mexeu na cláusula contratual e acabou prejudicando o clube. Se você quer saber mais sobre o assunto, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui em cima para vocês, algo revoltante realmente para o torcedor, e ver que o nosso clube estava largado definitivamente nas mãos de pessoas que não tinham capacidade para zerir esse gigante, que é o Vasco da Gama. Para finalizar o vídeo, rapaziada, falar sobre reforços. O Vasco está chegando hoje, dia 3 ou 4 de maio, se eu não me engano, e o Vasco ainda busca 9 jogadores. A Série B irá se iniciar no dia 29 de maio, o primeiro jogo do Vasco é aqui em São Januário, contra a equipe do Operário. O Vasco, apesar de estar disputando ainda a Taça Rio, foca totalmente o jogo contra o Operário pela Série B. O Pássaro quer ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. É uma prioridade para essa atual direção vascaína. E é claro, o Vasco ainda está no mercado, sabe que tem posições carentes, sabe que tem ali alguns jogadores que não têm muita capacidade, para caso o jogador da equipe titular venha se machucar, suprir ali esse atleta, suprir o titular, no caso, com a mesma capacidade técnica. Então, por conta disso, o Vasco ainda está no mercado. E dois jogadores ali, segundo notícia, estarão livres nos próximos dias para assinar com qualquer clube. Sendo o primeiro o André, e o segundo o Paolo Guerreiro, jogador com passagens aí, principalmente pelo nosso maior rival, Corinthians e Internacional. Primeiro, eu vou falar com relação ao André, jogador que, inclusive, também já vestiu a camisa do nosso gigante da colina. O André pode voltar, sim, ao Brasil. O Campeonato Turco, onde ele joga atualmente, acaba dia 15 de maio. E segundo notícia, após o encerramento do Campeonato Turco, o André quer voltar ao Brasil, quer retornar ao futebol brasileiro, um futebol onde, de certa forma, ele se sente super à vontade. E, é claro, é o seu país de origem. Ele, atualmente, lá na Turquia, ele tem 22 partidas e marcou apenas 3 gols. Um jogador que, atualmente, se eu não me engano, já bate a faixa etária dos 30 anos, considerado aí uma média idade, mas que, de certa forma, para ser uma reserva do Germancano, pode, sim, ser um bom atleta. Ele falou o seguinte, faltam alguns jogos para o final dessa temporada. Alguns times me procuraram, mas quero terminar essa temporada aqui e depois pensar no futuro. Grande parte da minha carreira foi no meu país. Me sinto feliz e não descarto um retorno. Quem sabe? Sabemos do interesse do Vasco em trazer um atacante, inclusive sabemos do interesse do Vasco em trazer um atacante em um reforço de peso. É claro, o André não chega nem perto disso, mas pode ser um bom atleta para suprir aí, caso o Germancano não venha poder jogar uma partida. Acredito que o nível não ia cair muito caso o André viesse jogar aqui pelo Gigante da Colina. E ali, segundo notícias, um clubes brasileiro estiveram à procura do atleta e, quem sabe, o Vasco ainda pode ser um dos interessados pelo retorno do jogador, que, volto a repetir, já vestiu a camisa do Gigante da Colina. E eu deixo aí, mais uma vez, essa bola para você. O que você acha do André retornar ao Gigante da Colina, ser ali o reserva imediato do Germancano? Acredito que, se comparar o André com o Thiago Reis, dá para sim o retorno do André. Acredito que o André tenha mais qualidade com o jogador aqui criado, que é o Thiago Reis, nas categorias de base do Gigante da Colina. Mas deixa aqui embaixo a sua opinião. E, para finalizar, falar aqui sobre Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro é um jogador que teve passagens pelo nosso maior rival, pelo Internacional e pelo Corinthians. O seu último clube foi o Internacional. E, segundo notícias, ele está querendo rescindir o seu contrato com o Inter. Ele recebia lá, no clube de Porto Alegre, R$ 800 mil, um valor, sem dúvida nenhuma, muito acima do que o Vasco poderia pagar a ele. E, por conta dessa rescisão, torcedores vascaínos, torcedores, aliás, vascaínos, começaram a especular o Paolo Guerreiro e já colocaram ele, quem sabe, a vestir a camisa do nosso Gigante da Colina. E eu, mais uma vez, trago e levo essa bola para você. O que você acha sobre o Paolo Guerreiro vestindo a camisa do Gigante da Colina? Um jogador que está há muito tempo parado, pô, está vindo de lesão, né? Ele aí também ficou muito tempo parado por conta de um doping que ele acabou pegando. No geral, ficou 15 meses aí, praticamente afastado dos campos nesses últimos três anos. Mas é um grande atleta, um jogador que tem muita qualidade, mas o salário dele, para a realidade atual do Vasco da Gama, está muito fora de cogitação, uma possível vinda. Mas, só para afirmar para vocês, deixando bem claro, aliás, o Vasco não tem envolvimento, não tem negociações iniciadas, principalmente com o Paulo Guerreiro, com o André, não podemos afirmar, porque tem clubes ali brasileiros que tentaram iniciar propostas, negociações com o jogador, e quem sabe o Vasco não pode ter sido um desses clubes. Então é melhor não afirmar que o Vasco não tem negociações, mas muito provavelmente sim que o Vasco não tenha aberto algum negócio com o jogador, mas que ele vai voltar para o Brasil, ele deve sim voltar, e um dos destinos pode ser, quem sabe, o nosso Gigante da Colina. Mas, deixa aí embaixo a sua opinião, o que você acha sobre o Dedé, e o Dedé não, o André, aliás, e o Paolo Guerreiro. Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre um possível reforço desses dois, ou pelo menos um desses dois atletas aí, a vestir a camisa do nosso Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascanos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo, e a nossa família possa crescer cada vez mais. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e é claro, muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos, uma ótima terça-feira para todos vocês, e como eu sempre falo, saudações, Vascaína! Tchau, tchau, tchau!